Tramita na Câmara Federal um projeto de lei do deputado Pastor Eurico que autoriza a venda fracionada de gás liquefeito de petróleo, GLP, e o gás de cozinha em postos de combustíveis. Atualmente, apenas empresas distribuidoras autorizadas pela Agência Nacional do Petróleo podem comprar, envazar, transportar, comercializar e controlar a qualidade do GLP. Na prática, cabe às distribuidoras fornecer o GLP para a indústria e para as revendas que comercializam o gás já envasado em botijões. Pastor Eurico avalia que o enchimento fracionado de botijões, como se conhece internacionalmente, resultará em maior competitividade e, consequentemente, em redução dos preços para os consumidores finais. De acordo com o projeto, a recarga total ou parcial de botijões de gás em postos de combustível poderá ser feita por distribuidoras, revendedoras, varejistas e transportadores, por meio de máquinas ou bombas de enchimento que cumpram padrões técnicos e de segurança a serem definidos por órgãos competentes. O projeto, por fim, cria o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no mercado de gás liquefeito de petróleo, para incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias para botijões que permitam a recarga total ou parcial, visando a introdução desses recipientes no mercado nacional. Tchau!